Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Depois de muito tempo sem gravar aqui pessoal, eu resolvi gravar novamente no esquema de N-Survive Porém, hoje eu tô aqui com o meu amigo de poucas e boas, mano JP, fora JP! Daee! Todo escondidão ali, embocado no canto Então, bora a nossa van ali super estileira, nada gay né? A nossa vanzinha rosa Eu tô de Jailson aqui E o JP tá de super adoro É, o que faltava era só troca de borracha Bora dar um rolê na nossa van louca aqui Meu, foda que tô com a rádio do GTA ligada aqui, cara Vai dar copyright ainda Deixa eu pegar e mudar pra... Aqui, off, off, agora tá de boa Aeroporto, vamo lá Vamo Então pessoal, eu já também tava procurando por itens, beleza? Pra gente poder montar uma basezinha bem escondidinha Só que tá meio difícil assim de achar item, né? A galera que tá on aqui já limpou as coisas Eu até me admirei em entrar no servidor aqui e ter gente jogando Porque fazia décadas que eu não divulgava a servidora Não fazia nenhum vídeo, né? Então eu até me surpreendi com o número de pessoas que estão jogando aqui Então eu queria agradecer quem tá jogando aqui Comentário super importante ali do JP Eu vi um carro ali dentro, cara Vamo ver se não tem nenhum item dentro dele No porta-malas E se eu conseguir uma chave Eu tô falando no chat global pro pessoal Se eu conseguir uma chave, pessoal Eu posso montar junto com um motor Com um kit de chaveiro Eu posso montar a chave pra esse carro Dei só eu vou poder dirigir ele Trancar ele, fechar ele, etc Ó, tem itens aqui no chão Tem uma mochila Vamo ver se não tem nada aqui dentro Tá vazia É mochila pequena Tem um galão ali O que que é isso daqui? Um farol pra arrumar o carro E botar malas, como é que abre? Clica F aí Tem alguma coisa, hein? Tranquilo, tá trancado Tá trancado? Mas se eu tivesse com uma chave de fenda Quer dizer, perdão Um pé de cabra a gente conseguiria quebrar Vamos consertar o farol aqui pro pessoal ver como é que conserta Pode entrar no navão de novo já, se quiser Eu sentei, como é que eu levanto? Clica C pra sentar e C pra levantar Vou ligar aqui o farol pro pessoal dar uma olhadinha Só clicar N Pena que não ligo o de cima ali, né? Fica piscando o farol aí Tem um mod, né? Pra fazer ficar piscando É o Elm É o Elm Que é o mod Ó o drift, ó Vamos procurar por itens aqui Então eu já achei um Uma caixa de fusíveis e uma bateria Dei dá pra me montar um negócio lá Que daí depois eu preciso de um fogo de artifício Pra eu poder montar uma bomba E daí com a bomba eu posso pegar e plantar na parede de alguma base Pra destruir, pra invadir a base do pessoal E lutear as coisas do pessoal Isso daqui é como se fosse um rush, né, cara? Verdade Isso aqui é foda Ó, ele tem um hot dog no chão É uma mochila pequena Hot dog? É A gente tem que achar um Ó, aqui tem um soquete Mas tu não nasce de soquete já Só que eu nasci bugado Então eu vou pegar porque eu não nasci Com soquete Mochila pequena Tem alguma coisa nessa mochila? Deixa eu ver o que mochila tem É... Deixa eu clicar aqui Ah, tem nada Tá vazio Vou pegar esse cachorro quente aqui Eu só não aconselho tu, JP A comer coisa crua Porque senão o cara pode ficar tonto ainda É Aqui na mochila tem chave de fenda E só Ah, de boa Depois a gente pega umas coisas pra ti Entra aí Vamos ver se não tem nada ali naquela Ali na frente daquele negocinho do De construção Ó, o cara reclamando no chat ali Porque roubaram o Magic Kit dele BR é ladrão BR é roer, cara Aqui tem um carro ali, ó Onde? Ali na frente, né Depois a gente vê ele Vamos ver se não tem nada escondido aqui dentro Se os roer aqui não sabem esconder as coisas direitinho Ou tem que ter alguma coisa aqui Vamos ver ele no cantinho Não tem nada Vamos entrar aqui no interior Ver se não tem algo Nossa Pulou no carro Tá com ânsia de itens então Ó, baixei um telefone aqui Dá pra montar vários tipos de bomba, pessoal Uma Ah, tô com mochila cheia Uma maneira de montar é pelo Nossa, cheio de coisa também É por telefones Ou por proximidade Pro telefone tu coloca um telefone na bomba E fica com outro na mão E daí quando tu liga pro telefone Que tá na bomba A bomba explode Oi, Prates Oi Tem um item aqui chamado Acelerômeter Acelerômeter pra fazer bomba Vai pegar? Pega, pega Tá com bastante espaço, né Pega isso daqui, ó Vou te dar aqui um celular na mão Guarda ele aí também Porque ele vai receber bomba Pra fazer bomba Valeu Nada É que tu tem espaço mesmo A gente tem que chamar churrasqueira Pra fazer comida Senão a gente É fazer o churrasco Morrer de fome É, bora fazer um churrasco na laje, cara Tem que achar churrasqueira primeiro Acho que pra cima não tem nada Tem um bagulho ali embaixo Deixa eu ver o que é Deixa eu ver ali o que é, então Ah, pior Ah, farol e acelerômetro também Deixa Vamos lá Pra nossa defesa A gente só tem essa Suene off Aqui que eu achei E minha faquinha De pescador É Com quatro munição só, então A gente não tá Muito preparado Espero que não aconteça Tantas tretas Nesse vídeo A gente vai se fuder Verdade Ah, é pra invadir Pessoal Aquele 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 navio Que tem aqui em San Fierro Tem que ter um helicóptero Aquele 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 Vai pegar ele Tá, de boa Segue aqui Então Ele é bem colorido Ah, peraí Vamos lá pra baixo Vamos lá no posto Que daí a gente já enche pra ti Já é Ah, tu sabe onde é que eu posso, né? Isso aí ali embaixo Perto do Do Brasil Do Brasil A esquerda aqui Eu diminui o volume do jogo aqui, velho Tá muito alto Beleza Ah, o meu também Tá um pouquinho alto Mas eu acho que Pelo menos pra mim Não tá tão alto Não sei pra quem vai assistir o vídeo Depois Como é que vai ficar Ah, tem um barco ali também, velho Depois a gente dá uma olhada ali Um barquinho Ah, eu tava ali Não tem nada naquele barco, não Não tem? Não tem, não De boa Peraí que eu peguei Sem querer a minha sign off Deixa eu dar uma olhada Ó, aqui tem um galão já cheio Com 4 litros Vou botar aqui no teu carro já Tem que ir bem na frente do carro Pra poder encher de gasose E pessoal O legal daqui É que acaba gasolindo nos postos Daí pra te poder pegar mais Tem que esperar dar Ó, tá vazio Essa bomba Essa aqui também tá Tem que esperar dar o O respawn Aí pra cima, né? O que acontece É É É se eu saquear a bomba aqui Se eu que? É, eu saquear a bomba Olha, tu sabe o que acontece, né? Acontece altas tretas É, acho melhor Melhor não Tô enchendo aqui teu Teu poçante Eu acho que tem um galão a mais aqui Quer que eu te dê pra te pegar e encher também? E daí? Pega esse daí Acho que eu tenho aqui no Na mochila mais um, se não me engano Guardar minha faquinha e... E pior que eu não tenho aí mesmo Enche aí o teu próprio galão Aí eu te devolvo depois, calma aí E aí, como é que eu faço? Encher galão Tem que segurar a F numa bomba ali Se der é empty Porque eu não tenho nada Vou fazer aqui a... Um negócio Tá vazio Tá tudo seco aqui nas bombas Aqui, ó Aqui, ó Quando vocês viram, né, pessoal Eu juntei a bateria com o... Com a caixa de fusíveis Daí criou um power supply Agora se eu pegar um foguete E juntar com o power supply Eu posso fazer uma bomba Também, beleza? Ó, aqui tem mais uma caixa de fusíveis Só que eu não tenho mais nenhuma bateria Tem um isqueirinho ali Uma garrafinha de cerveja Só não vou tomar agora Porque senão Eu vou ficar grog aqui E eu não quero ficar grog, né? Porque eu sou o cara que tá com a arma Aí se tu ficar doidão aí, mano Aí explica É, daí fica meio tenso Eu vou ver se entrar naquele barco ali embaixo Tenho certeza que tu não viu aquele barco, cara É um barco amarelo ali embaixo Não, ele é... Ele é meio laranjado Tu viu ele mesmo? Não, eu tava ali nele, ali, cara Tu entrou nele? Não sei se tem Eu não vi que fica bonito Mas acho que não deve ter nada, não Você chegou a entrar nele? Não Ah... Tá, então vamos entrar Ó, aqui tem um motor Preciso de uma chave agora Pra eu poder fazer Um negocinho pra Criar uma chave com o meu... Com o meu carro Só pra mim ter acesso a ele Ou a quem tiver a minha chave, no caso, né? Já era o galão, velho Tá tudo vazio aqui Sério? Guardar Fudeu, então Olha, tem outra bateria ali na frente Vai vir fazer outra bomba Quer dizer, outro power supply Vamos ver... É, bora invadir umas bases depois aí Se eu deixar Ah, se a gente tiver... Se a gente tiver... 44 litros Se a gente fizer a bomba certinho A gente vai tentar invadir no próximo vídeo Porque... Isso vai ser meio difícil É que telefone Vou pegar Pega, pega Tem que ter dois telefones Pra montar a bomba pro telefone Aperte F Pega o item, filha da mãe É, tá dando conflito com o carro Que eu vou arrumar o carro pra longe É, bota o carro pra longe Senão vai querer entrar no carro Ao invés de pegar o item que é no chão, né? Aham Acho que tá com o backpack Ah, eu vou mandar aquele barco ali, tá ligado? Que tem como subir Se não tem nada por ali Aqui no cargueiro, aqui, tá ligado? Beleza Galão, acelerômetro Chave de fenda Vou droppar a chave de fenda Não, mas fica com ela É bom pra gente montar item Beleza, então Voltar Ó, achei um carro aqui dentro E uma roda Sempre bom ter uma rodinha, né? Então Cronômetro Eu vou jogar fora o farol Achei o cronômetro É, joga fora o farol Porque o farol não presta Já arrumei o farol do meu aqui Então não presta mais Não faz nada Vai, droppar Farol Droppar Droppar É o levar um tiro Um tiro daqui de cima Nada Nada Arma aqui é bem difícil de achar, cara Arma forte M4 Sniper Acá é bem raro mesmo de achar Pra não ter só PVP, tá ligado? Pro jogo ser equilibrado Porra, não é que ligou a merda da rádio de novo, velho Vai se fuder essa rádio, caralho Tá, não tem nada aqui em cima também Tá de boa Tudo limpo Pode ir agora Eu tô aqui nesse navio que tem como entrar com o carro, tá ligado? Navio Ah, o do lado ali que fica nas docas? É, já saí dele Cara, eu vou ter que rever meus vídeos de Skabin, cara Porque eu tô me lembrando como é que se arruma carro Meu Deus, tá E eu fiz um vídeo ensinando ainda Fala sério Frades Oi Tem um cara atrás de tu, velho Corre Ah, bah, meu Meu Deus, cara Eu vou ter que me mandar Vamos ali na SFPD Ver se não tem nada Costuma na C12 Aqui, né Departamento de polícia Nossa Nem bati o carro Vou entrar aqui no estacionamento Pois é Tudo vazio Agora eu não sei onde é que a gente pode ir Ficou batido de frente com o carro Acho que quebrou o farol Quebrou mesmo Tomar no cu Falou de trás o tempo inteiro Pois é, galera Acho que é isso daí Não deu treta nenhuma Ainda bem porque a gente não tava preparado ainda Ah, tem uma roda ali no canto A gente vai ficar procurando por mais itens aqui Montar uma base também Ah, legal Que apareceu esse daqui bem aqui do ladinho Se eu tivesse um spray aqui, pessoal Eu podia pichar esse daqui e escrever qualquer coisa Tipo, escrever meu nome Ou escrever JP viado também Calma aí Que é um fato, tá ligado Olha minha faca aqui Olha minha faca aqui, ó Sai com ela Ah, quer ver minha shot? Que eu te mostro ela também Tá, deixa eu pegar Deixa eu ver uma coisa aqui Eu tenho a tua banha de refém aqui, ó Tem o quê? Tua banha de refém Ah, eu fico com esse teu carro bonito aí também Deixa eu tomar essa cerveja bonita aqui Só pra me alimentar E pra desfazer um espaço aqui no inventário Pega essa roda que tá aí Guardando o teu carro No porta-mão Eu vou guardar essa bandagem aqui Porque é bem raro achar E pra se tomar tiro daí Tem como ser curado Ah, tá pegando legal aí A roda aí Ih, filha da puta Peguei Pega lá Botando o teu carro Pra te ter uma reserva aí Se alguém furar a tua Então O step, né? Então é isso aí, pessoal Valeu, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então Não esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se inscreverem no canal Queria agradecer ao mano JP Que tá piscando o farol ali Oi Oi? Oi? Não Não Já perdi, já vou já Valeu, então, JP Valeu Falou, pessoal Se pá, a gente traz mais vídeos aí Mostrando mais coisas do servidor Acho que tem bastante coisa pra mostrar Só mostrei o básico aqui pra vocês Tem muitas novidades também Que nem eu sei quais são Muitas Então eu tenho que perguntar pro cara Que scripta aqui O servidor Que é o Skullfire Assim que eu souber Eu volto com mais vídeos aí Ensinando vocês a fazerem mais coisas Então é isso Valeu Falou Um grande abraço Até mais E fomos Tchau Tchau Tchau